Eu acabei de ver 40 minutos de Alita e eu gostei bastante. Eu estou animadíssimo pra ver o que, na minha opinião, vai ser o pontapé inicial da revolução das adaptações de anime em Hollywood. Eu adorei porque ela é uma heroína feminina, então eu já fiquei já empolgada. Se preparem pra ver a redefinição do que é qualidade de computação gráfica, se lembra. Vai deixar todo mundo de queijo cair. Obrigado.